Bom dia pessoal, a gente vai tratar hoje da família Herpes viridae, que é uma das famílias de vírus mais importantes que a gente tem, dada a multiplicidade de doenças e manifestações clínicas no ser humano. Bom, esse nome, Herpes, ele vem aí do latim Herpes e vem do grego herpen, que significa rastejar ou serpentear. Aparentemente, isso derivou do tipo de lesão do Herpes Zoster, que lembrava o rastro de uma cobra no corpo, na pele das pessoas. Daí o nome, daí que Herpes, também quer dizer serpente e herpetologia. Eu vou dessa vez inverter um pouquinho a aula, ao invés de falar primeiro as doenças, eu vou falar primeiro as características gerais da família. Eu acho que vai funcionar melhor, tá certo? Então, a gente tem aqui que os Herpes são vírus bastante grandes e bastante complexos. Aqui é um esquema mostrando o tamanho relativo de um Staphylococcus, que é uma bactéria relativamente pequena, mas não muito pequena. As Clamídias, que são uma das menores bactérias que a gente conhece. Os Pox vírus, que são os maiores vírus de interesse médico que a gente conhece. E logo em seguida, vem aqui os Herpes. Então, é claro, eles são menores que um Pox, mas eles são vírus bastante grandes. Só a título de comparação, o da gripe e o da poliomielite estão aqui do lado. Eles têm em torno de 150 até quase 200 nanômetros de diâmetro. Os Pox vírus têm 300 nanômetros. Então, eles estão no time aí de elite em relação a tamanho. Aqui é uma imagem mostrando a estrutura dos Herpes. Eles são um vírus envelopado. Esse envelope tem uma série de glicoproteínas que são bastante numerosas, mais numerosas que outros vírus. Eles têm um cápside cosaédrico, que está aqui. E um DNA fita dupla aqui dentro desse cápside. A novidade é que os Herpes têm uma camada a mais chamada tegumento, que é esse laranja que está aqui, que é um material fibroso que aparentemente participa com algumas proteínas da replicação do vírus. E, possivelmente, ele ajude a dar coesão à partícula viral, já que ela é muito grande. Então, reparem, os Herpes vírus já são meio diferentões de outros vírus por ter esse tegumento aí. Além disso, eles têm uma extraordinária complexidade genética. O genoma deles é um DNA fita dupla bastante grande para um vírus que codifica mais de 80 tipos diferentes de proteínas. Se a gente comparar com outros vírus que produzem 6, 7, 8 tipos de proteínas, dá para a gente perceber que os Herpes são bastante complexos. E, recentemente, essa complexidade ficou ainda mais evidenciada. Por quê? Alguns pesquisadores descobriram, isso é uma coisa que não é exatamente mais uma novidade, mas em termos científicos é recente, há mais ou menos 20 anos se descobriu uns Herpes vírus que têm DNA e RNA. Ou seja, isso aqui quebra o dogma da virologia e uma das grandes propriedades dos vírus, que é ter um ou outro, mas jamais os dois juntos. Então, aparentemente, existe uma exceção à regra, que são um grupo de Herpes vírus que, mais para frente, a gente vai falar aqui na aula. A outra característica dos Herpes é o fato de eles terem uma replicação bastante complicada. A replicação dos Herpes pode desembocar em mais de uma situação diferente. Eles podem dar infecções líticas, em que o vírus infecta a célula, se multiplica, promove lísia, a célula morre, rompe e libera progênio viral. Eu tenho também infecções persistentes, em que a célula está lá com o vírus, ele está se multiplicando numa taxa bastante baixa, mas está se multiplicando, mas a célula não morre e ela fica viva produzindo o vírus por bastante tempo, por meses ou, eventualmente, anos. Eu tenho outro caso que vai ser muito importante para nós, e a gente já vai ver, que são as infecções latentes, que estão aqui em cima. Que o vírus entra na célula e, ao invés dele se replicar, ele vai ficar quieto, esperando o melhor momento para fazer essa replicação. Isso aqui é uma das marcas registradas dos Herpes vírus. E eu tenho alguns tipos de infecções que imortalizam células, ou, em outras palavras, fazem com que as células percam aqueles freios de limite, de multiplicação, e elas acabem resultando em tumores, eventualmente. A replicação, ela tem três fases, né? Tem um vai e vem de RNA mensageiro para a produção de proteínas precoces e imediatas, proteínas precoces e proteínas tardias, que tem essas terminologias aqui. As proteínas precoces e imediatas, elas codificam proteínas que são importantes na regulação da transcrição gênica e no controle da célula. Já as proteínas precoces, elas fazem mais fatores de transcrição, algumas enzimas, e isso inclui a DNA polimerase. E, por fim, as proteínas tardias, elas são responsáveis pelas proteínas estruturais. Então, é uma replicação que não é tão simples quanto outros vírus. Então, eu tenho que fabricar, primeiro, algumas proteínas para desencadear o segundo ciclo de síntese proteica, que vai desencadear um terceiro ciclo. Então, esse vai e vem torna a replicação dos herpes vírus bastante complexa, tal qual a estrutura deles. E eu tenho aqui a grande marca registrada dos herpes vírus, que é o fato de eles apresentarem latência viral. Então, agora a gente vai ver um modelo de latência viral, que é um modelo bastante simplificado, meio que simbólico de como se dá essa latência, porque quando a gente estuda os herpes vírus, nas diferentes doenças em que você tem latência, existe muita variação de como ela se dá. Então, para dar uma aula geral, eu escolhi um modelo simplificado da latência dos herpes vírus. E para isso, eu escolhi como modelo de doença, e a gente já vai entrar nas doenças, o herpes simplex, que dá o famoso herpes labial, que vocês conhecem, que dá algumas lesões aqui na pele em torno da mucosa oral, que é bem conhecido de ir e voltar. Então, ele tem um vai e vem, e esse vai e vem não é porque a pessoa está se reinfectando, mas é porque o vírus infectou uma vez, nunca mais saiu de lá, ficou latente e ele reemerge ali, quando você tem uma baixa de imunidade. Então, aqui é um esqueminha que eu fiz muito simplificado, mostrando a célula, o receptor para o vírus, o vírus faz a dissorção, vírus envelopados, frequentemente, eles entram por fusão, então eu tenho fusão do envelope com a membrana, a penetração do vírus aqui, então eu tenho cápice de tegumento e genoma, o núcleo cápice de, ele vai até a membrana nuclear, adere à membrana, e com isso o genoma, ele é inserido lá no núcleo, e junto com o genoma, vão uma série de proteínas e enzimas que estavam dentro do vírus. Então, isso tudo entra dentro, lá no núcleo da célula. E aí, nesse ponto, tem um detalhe importante. Esses elementos do vírus, essas proteínas virais, essas enzimas virais, interagindo com fatores do próprio hospedeiro, proteínas, enzimas, substâncias químicas que estão ali no núcleo, regulando a atividade do DNA, essa interação é que vai definir se eu vou ter um ciclo lítico ou se eu vou ter um ciclo persistente ou se eu vou ter simplesmente latência viral. É dessa interação que eu vou ter um desses caminhos aí. O que se diz muito é que parece existir algum tipo de predisposição genética para as infecções pelos herpes. É possível que existam genes ou fatores regulatórios que são característicos de determinado perfil genético que favoreçam a expressão dos vírus, a emergência dos vírus, e não a latência. Isso é um assunto bem complexo que cruza aí a microbiologia com a genética. E no caso da latência, então, no caso da interação desses fatores do vírus com o hospedeiro resultar em latência, o que ocorre é que eu vou ter a transcrição de alguns elementos que vão induzir a latência. Esses elementos aí são simplesmente chamados de transcritos associados à latência, ou látis. E nesse caso não vai ter replicação. Então, se eu transcrever isto aqui, o vírus entra em latência. E aí, o genoma dele, que é um DNA fita dupla, ele fecha, fica um anel de DNA aqui, circulariza, e ele fica associado à heterocromatina, mas fica epissomal. Não fica integrado, não, como, por exemplo, é o caso dos retrovírus. E os latis estão aqui impedindo a replicação. Nesse ponto aqui, a gente tem uma ponte entre a microbiologia e a imunologia. Por quê? Como eu não tenho replicação, eu tenho muito pouca expressão de proteínas virais. e essa célula aqui, de novo, a nossa saudosa imunologia, mas eu prometo que esse esquema vai ser bem mais simples que outros. Essa célula aqui, ela passa a expressar antígenos que são próprios e não os antígenos virais. Se eu tivesse tendo uma multiplicação viral total, plena, eu teria uma ampla expressão de antígenos virais e essa célula aqui seria reconhecida como uma célula invadida por vírus e ela seria destruída pelo linfócito testotóxico. Mas nesse caso aqui, não. Como o vírus está quieto, eu tenho baixa expressão de proteínas virais e, portanto, quando o linfócito T CD8+, ele chega aqui para reconhecer isso, aparentemente está tudo bem e ele não faz nada. Então, essa célula, ela permanece com o vírus ali dentro, sem que o sistema imunológico propriamente saiba disso. Então, a gente pode dizer que tem um alien aqui dentro dessa célula pronto para emergir quando houver oportunidade. E essa oportunidade, a gente sabe, normalmente vai ser uma baixa de resistência, uma baixa imunológica, que é o melhor momento para qualquer micro-organismo tentar invadir um hospedeiro ou se multiplicar dentro de um hospedeiro. E aqui eu coloquei como que essa quebra se dá, que é isso mesmo que foi dito, né? Alterações fisiológicas, por exemplo, decorrentes de estresse, imunodepressão ou radiação ultravioleta. Aparentemente, a radiação ultravioleta, ela interfere aqui nesses látis e ela quebraria o mecanismo de latência. Eles fazem com que o vírus se replique, saia desse estado de latência e faça a sua replicação normal. E aí, quando ele faz a replicação, ele faz uma replicação plena. Essa célula expressa proteínas virais, é reconhecida como uma célula problemática e vai ser destruída. E aí eu vou ter as lesões decorrentes, no caso que a gente está falando do herpes simplex labial, eu vou ter aquelas lesões que são feridas, vesículas ali na boca. Isso aí é decorrente da resposta imunológica, reagindo contra as células invadidas, além da própria célula estar sofrendo lise por conta da replicação viral. Aqui, só mostrando o ciclo de replicação normal que vai acontecer quando eu tenho a quebra da latência dos herpes vírus. E aqui eu tenho uma outra propriedade que está, obviamente, enganchada aí na anterior, que é o fato dos herpes vírus serem oportunistas. A gente viu o termo oportunista muito bem para fungo, né? Então, como grupo, os fungos eram micro-organismos oportunistas. E, ao mesmo tempo, a gente viu uma série de bactérias que são patógenos clássicos, que têm muitos fatores de virulência e acabam causando doenças mesmo em pessoas imunocompetentes, desde que elas estejam em uma dose infectante adequada. Mas aqui, no caso dos herpes vírus, a gente pode dizer que sim, eles são oportunistas. Então, eles não vão causar doenças normalmente e frequentemente em pessoas imunocompetentes, mas, ao contrário, eles vão estar associados com pessoas com imunodepressão ou imunosenessência. E para a gente exemplificar um pouquinho essa questão do oportunismo que está vinculada até à latência viral, vamos imaginar uma pessoa que está diante de uma situação estressante, então ela está sobre forte estresse, brigou com o namorado, está com um resfriado muito forte, uma gripe muito forte, ou tem um evento que está para acontecer que é muito importante. Então, essa pessoa está sobre forte estresse, e em decorrência disso, ela tem uma alteração fisiológica em decorrência do estresse, e ao mesmo tempo, ela vai ter o quê? Vai ter uma baixa imunológica. E essa baixa imunológica é que vai propiciar a saída do vírus da latência viral. Então, o vírus sai da latência e inicia a multiplicação. No caso do herpes labial, isso é muito peculiar, muito característico. As pessoas que têm esse herpes labial, elas têm a emergência das lesões, das feridas, das vesículas, justamente em momentos de estresse, momentos em que a pessoa está preocupada, estressada, ou está com outra enfermidade, ou por algum motivo ela está com alguma imunodepressão, qualquer outra. Isso tudo, ela acaba propiciando com que o vírus que já está nela, nunca deixou de estar, nunca saiu, a partir do momento que ela se infectou em algum momento, ele passe a se replicar, ele saia da latência e passe a se replicar. Dá para perceber que esse é um mecanismo muito engenhoso, porque o vírus, ele entra, o objetivo de qualquer vírus é se multiplicar e fazer cópia de si mesmo, assim como qualquer outro ser vivo, mas ele não vai fazer isso de cara, ele é uma espécie de cavalo de Troia, você colocou ele para dentro, ele fica quieto, até que à noite, quando todos os homens vão dormir, os exércitos saem do cavalo de Troia para invadir a cidade, é mais ou menos isso que os herpes vírus fazem. E por fim, existe uma outra propriedade geral dos herpes vírus, que é o potencial oncogênico dele. Lá na multiplicação viral a gente conseguiu citar um pouquinho sobre isso e eu vou usar aqui um modelo muito geral também sobre oncogênese viral dos herpes. Então, eu estou pegando aqui um modelo dos herpes, em que eu vou ter transformação celular, que é essa transformação de uma célula normal em célula neoplásica por intermédio de um vírus. A gente já viu alguma coisa a esse respeito com os HPVs, mas aqui o modelo é um pouco diferente. Eu tenho aqui, isso aqui é o modelo da mononucleose, em que eu tenho o linfócito B, que vai ser invadido pelo vírus EBV. então o vírus ele faz a dissorção, penetração, desnudamento, vai até o núcleo e nesse ponto aqui eu tenho lá o DNA viral aqui no núcleo, certo? E eu tenho aquele pacote de enzimas e proteínas bastante complexo que os herpes carregam. Isso aí entra aqui no núcleo e parte dessas enzimas aqui, no caso dos vírus que são capazes de causar essas imortalizações que vão derivar para tumores, eu vou ter uma desregulação daqueles genes que regulam o crescimento. Então, são os famosos genes chamados proto-oncogenes. Vocês viram isso aqui na genética, então isso aqui são genes regulatórios, mas quando você faz ou inserção de trechos genéticos do lado deles, ou quando você tem alguns tipos de proteínas que interferem com eles, eles podem ser desregulados. E é o que acontece, a complexidade enzimática e proteica dos herpes vírus, em alguns casos, em alguns herpes, é capaz de desregular esses proto-oncogenes e aí esses proto-oncogenes aí desregulados vão dar origem a um crescimento celular sem controle. Então, eu vou ter um oncogene agora, então um gene que vai dar origem a tumores, a neoplasias de células que não conseguem mais parar de se reproduzir, perderam a capacidade de sofrer apoptose ou de cessar a multiplicação. Então, um dos casos clássicos, a gente vai ver na própria mononucleose o caso de alguns linfomas. E aqui a gente pode parar e ver algumas das doenças. A gente já citou muito sucintamente doenças que são conhecidas, como é o caso do herpes simplex ou como é o caso da mononucleose, que é a doença do beijo. A gente vai repassar um pouquinho mais detidamente cada uma dessas doenças agora. E aqui é um quadrinho simplificado das doenças importantes causadas pelos herpes. Eu tenho dentro dos herpes simplex eu tenho o 1 e eu tenho o 2. Tá certo? Eles são extremamente parecidos, inclusive em termos genéticos, mas a gente vai ver que a pouca diferença genética que há entre eles resulta em diferenças clínicas, as manifestações que eles têm na gente. Eu tenho o vírus varicela zoster, lembrando que varicela é o nome da catapora, então são dois quadros clínicos bastante distintos, a varicela e o zoster, ou a catapora e o zoster, causados pelo mesmo vírus. Tenho os citomegalovírus, o vírus da mononucleose, e os herpesvírus 6 e 7, que dão a rozéola, que é uma doença exantemática de crianças, de início súbito, e eu tenho os herpesvírus associados ao sarcoma de capose. O sarcoma de capose é um tumor de pele associado a esse herpesvírus aí, que é o 8, aliás, e ele ficou muito famoso, ele estava restrito antes a algumas populações de algumas regiões da Itália, ou alguns grupos étnicos, mas ele ficou muito famoso por causa da AIDS. Quando a AIDS surgiu, uma das doenças que apareciam nos aidéticos era o sarcoma de capose. Era uma coisa que acabou se tornando até meio característica na época, já que era uma doença muito rara, muito restrita regionalmente, e que de repente começa a aparecer em pessoas de fora dessas regiões, de fora desses grupos étnicos. Então, esse herpesvírus 8 aí, ele está associado ao sarcoma de capose e é importante no contexto da AIDS. E aqui eu vou repassar muito rapidamente toda aquela questão de taxonomia para a gente localizar onde é que estão esses vírus aí na classificação do ICTV que vocês já conhecem. Eu tenho aí o grande reino dupla DNA viria, tenho esse reino aqui, o filo peploviricota, a classe herve viricetes, a ordem herpes virales, precisa saber todos esses nomes? Não, ainda bem, mas precisa saber o nome da família que é herpes viridae. Até o próprio nome do grande reino aí, ele já diz duplo DNA viria, vírus com DNA de fita dupla. E aqui dentro da família herpes viridae, eu tenho essas três subfamílias que são bastante famosas e existem há bastante tempo. Isso aqui mudou muito pouco. Alfa herpes vir... A gente fala alfa herpes vírus, beta herpes vírus e gama herpes vírus, né? Mas são subfamílias, elas terminam em virinae. E na alfa herpes virinae, eu tenho uma série de gêneros que se destacam o do herpes simplex, que está aqui. E quando a gente abre o herpes simplex, eu tenho os dois, o HSV1 e o HSV2 aqui. Aliás, o 1 é a espécie tipo, essa estrelinha amarela designa isso, é a espécie tipo desse gênero aqui. Ainda dentro da subfamília alfa, alfa herpes vírus, eu tenho os varicelovírus, nos quais eu encontro o vírus da varicela zoster, que está aqui embaixo e constitui a espécie tipo desse gênero. Dentro da subfamília beta herpes virinae, eu tenho o citomegalovírus e aí entra o citomegalovírus humano, também a espécie tipo dentro desse gênero aí. E na última subfamília, que é a gama herpes virinae, eu tenho aqui nesse gênero linfocriptovírus, o vírus da mononucleose, também a espécie tipo. Então, reparem que não é à toa que essas doenças são importantes, essa importância dela se refletiu na escolha delas como a espécie tipo dentro desses gêneros aí. E aí a gente vai falar um pouquinho do herpes síntex. Essa aí é uma das viroses mais comuns adquiridas pelo ser humano, extremamente comum, extremamente prevalente. Eles são vírus neurotrópicos, eles conseguem infectar células epiteliais, mas eles conseguem infectar células nervosas também. E eles têm a capacidade de permanecer latentes nos gânglios nervosos. especialmente no local do sítio inicial da infecção e vão ficar para o resto da vida. Então, quem tem herpes ganhou um presente para a eternidade. Talvez um dia a gente tenha tesouras moleculares para retirar esses vírus da gente, mas até aqui, por enquanto, a gente tem que encarar essa realidade de que eles, uma vez infectado pelo herpes, infectado para toda a vida. e aqui no herpes simples, eu tenho o 1 e o 2. O 1, que é a espécie tipo, aliás, daquele gênero, eu tenho uma série de manifestações dele no ser humano. A mais famosa, talvez a mais conhecida, seja a do herpes oral, que dá na região da boca, dando vesículas claras, eritematosas, que tem um líquido, que aliás, é infeccioso, porque está cheio de vírus, e essas vesículas acabam progredindo por uma ferida, por uma úlcera e uma crosta. Nessa fase, a pessoa pode transmitir o herpes, porque você tem uma grande produção de secreção cheia de vírus. Existe toda uma discussão se isso de fato acontece, ou se existem pessoas que, dado o seu perfil genético, tenderiam a se infectar, mas não desenvolver o herpes labial com a emergência das vesículas. Então, são coisas que a gente ainda está tentando entender. Aqui é uma imagem de um herpes labial, mostrando as feridas aqui na região próxima dos lábios. Aqui mais algumas lesões. Aqui a mesma coisa. É interessante que eu tenho relatos pessoais mesmo de casais de namorados em que uma das pessoas tem herpes, a outra não tem. É difícil saber se as pessoas se beijam nesta fase aqui, creio que não, mas mesmo assim, o risco de alguém se infectar com o outro tendo tanta secreção com o vírus é muito grande. E, no entanto, o outro nunca manifesta doença. Então, talvez, a teoria de perfil genético mais propício para ter a manifestação clínica do herpes simplex tipo 1 nos lábios seja realmente real. E aqui é uma gengivo estomatite herpética causada pelo HSV1. Além disso, o HSV1 causa também ceratoconjuntivite e esse é um quadro mais sério porque ele pode resultar em cegueira, ele pode levar a uma lesão importante e conduzir a cegueira. Eu tenho alguns quadros muito graves de encefalites pelo HSV1 e isso aqui é mais característico em pessoas que estão com algum imunocomprometimento bem importante. Tenho também quadros de faringites, esofagites e tracheobronquites por herpes em alguns locais parece que os casos dessas manifestações clínicas estão aumentando e aparentemente eu tive um relato pessoal de uma pessoa conhecida que diz que dá uma dor incrível. O HSV1 pode eventualmente causar manifestações no trato genital mas isso é raro eu tenho uma manifestação que são as famosas paroníquias que é a infecção dessa da pele que envolve ali a unha e neste caso aqui é importante o alerta para médicos e enfermeiros que vão manipular pacientes que estão com o HSV1 é preciso tomar cuidado usar por exemplo luva porque eventualmente nessa manipulação sem luva você pode se infectar e desenvolver uma paroníquia por HSV1 aqui é uma imagem mostrando uma infecção por herpes está um pouquinho longe aqui mas existe um pouquinho de inflamação aqui e a manifestação do herpes com várias vesículas por aqui e eu tenho um outro quadro chamado Gladiatorum é um nome bonito chique é o famoso herpes de lutador que ocorre quando você tem escoriações e lesões de pele que acabam facilitando a infecção pelo herpes obviamente que não é só numa luta que isso pode acontecer mas provavelmente pelo fato de que em lutas você tem com enorme frequência esse tipo de escoriação e o contato com outra pessoa acaba facilitando muito mais a infecção pelo herpes do que qualquer outro ferimento em outra circunstância então acabou ganhando um nome específico e como resumo da ópera o que a gente pode dizer é que o HSV1 de maneira muito geral ele afeta predominantemente acima da cintura e a gente vai ver que o HSV2 ele já tem um perfil um pouco diferente embora parecido o HSV2 ele afeta predominantemente o trato genital então ele vai ser uma doença sexualmente transmissível 90% das infecções por herpes são pelo HSV2 e somente 10% são pelo HSV1 então ele predomina mesmo porém aqui a descritivo do quadro nos homens lesões na glande no freio do pênis e ocasionalmente na uretra nas mulheres lesões na vulva na vagina coluterina aparentemente é muito dolorido isso aqui e eu tenho aquele sinais de viremia geral então febre cansaço dor muscular adenite inguinal e o HSV2 aqui mais uma imagem das lesões está mostrando as vesículas aqui e aqui ele também pode causar quadros perianais também pode causar paroníquia também pode causar herpes oral faringites e encefalites então ele causa alguns quadros sobrepostos com o HSV1 porém o mais frequente ele está associado com esse quadrinho aí da cintura para baixo então é essencialmente o HSV2 é importante como doença sexualmente transmissível embora eu possa ter ele em outros casos também e como é que é o diagnóstico do herpes síntex para nós aqui primeiro os efeitos citopáticos dele a gente pode fazer raspagens das lesões da base das lesões que é um esfregaço chamado de tzank um papanicolau ou uma biópsia e o que eu vou enxergar são efeitos citopáticos meio característicos do herpes embora não sejam exclusivos do herpes lembrando que efeito citopático é o que? alteração morfológica na célula decorrente da replicação de um vírus e isso por muito tempo a patologia usou como uma das únicas formas de diagnóstico antes da gente ter acesso a imunodiagnóstico e a provas moleculares no caso do herpes eu tenho vaculização das células como está mostrado aqui eu vou ter também formação de sincício que é célula gigante multinucleada e isso aqui é isso aqui é uma coisa que não acontece só em herpes existem outros vírus que dão formação de sincício geralmente são vírus envelopados que tem proteínas de fusão no seu envelope então quando ele afeta uma célula e essa célula está num tecido durante a síntese proteica do vírus ele produz essa proteína de fusão que se insere na membrana e ela mais ou menos como um arpão ela atravessa a membrana das células vizinhas então ela promove fusão celular aquela célula central infectada se funde com as células periféricas e forma uma célula gigante multinucleada o que se acredita que isso seja também uma estratégia porque assim o vírus consegue ganhar acesso a maquinaria celular de outras células sem precisar sair e ficar exposto por exemplo a resposta moral com os anticorpos e aqui dentro do diagnóstico um outro efeito citopático terceiro e último é a formação de corpúsculo de inclusão intranuclear que é o que a gente está vendo aqui e aqui além disso eu tenho o clássico de diagnóstico de doenças virais imunodiagnóstico nesse caso imunofluorescência e as provas moleculares com PCR e aqui eu vou deixar uma pergunta no caso do herpes simplex esse labial valeria a pena fazer uma sorologia vou dar 10 segundos para vocês pensarem o tempo está se esgotando vamos lá então na verdade como está dito aí eu uma vez que ele é um vírus que infecta e fica latente as recorrências elas não conseguem produzir uma diferença de título que seja detectável ou saliente assim dentro do que a gente tem então você não tem muita diferença entre a recorrência e o momento em que o vírus está latente então por isso a sorologia não é muito útil para diagnóstico de herpes simplex tá e agora a gente vai falar da varicela zoster que é um é um outro caso de latência muito interessante esses eu acho que são os modelos mais interessantes de latência o herpes simplex pela rapidez de um evento para outro e a varicela zoster pela distância temporal entre um evento e outro por que distância temporal a varicela é também chamada catapora que é uma doença benigna de infância né e é uma das cinco doenças exantemáticas da infância junto com a rubeula junto com o sarampo com o exantema súbito que aliás é um outro herpes vírus né que são os 6 e os 7 e o eritema infeccioso que é o parvovírus B19 tá essas são as doenças exantemáticas de infância então a catapora é uma doença importante para a qual a gente tem vacina aliás tá e em criança ela é uma doença bastante benigna a infecção se dá por inalação do vírus ele se multiplica primeiro no epitélio respiratório e depois ele se dissemina para sistema linfático e também para pele tá causando justamente o exantema cutâneo que dá vesículas e pápulas tá como está sendo mostrado nessas imagens aí em adultos e esse é um dado interessante quem não teve a catapora quando criança e não foi vacinado quando pega quando adulto o quadro da catapora pode ser bem mais grave por quê? porque a infecção no pulmão vai suscitar uma resposta imunológica de gente grande e uma resposta celular e justamente a reação imunológica vai causar um dano bastante sério no pulmão e esses casos podem eventualmente levar à morte então a catapora em adulto não é benigna como é em criança tá e aí eu coloquei salientando que o dano decorre da resposta imunológica do hospedeiro e o vírus obviamente no caso da catapora ele não vai embora entrou não sai mais então ele vai ficar latente nos gangos nervosos após a infecção primária tá porque ele também se multiplica é em os nervos e aí essa pessoa que teve a catapora na infância fica com o vírus a vida inteira e um belo dia quando ela está com 50 60 anos começando a ficar mais idosa ela tem a emergência de uma outra doença causada pelo mesmo vírus que a gente chama de herpes zoster que é uma doença extremamente dolorosa está muito associada com envelhecimento mas não acontece somente idoso basta que eu tenha uma imunodepressão importante para que o zoster se manifeste aqui tem o descritivo da dor que dá uma dor que precede o aparecimento das lesões que vão dar manchas exantemáticas que evoluem para úlceras para feridas e estão localizadas naquele dermato onde o vírus ele conseguiu infectar e permanecer então ela acaba ocorrendo naquela região a resposta imunológica acaba circunscrevendo a lesão e o vírus não se espalha exceto se a pessoa tiver uma imunodepressão severa demais mas caso contrário tem a manifestação que fica restrita ali as pessoas que tem o zoster dizem que são dores terríveis e em alguns casos justamente pela gravidade do quadro a pessoa fica com algum tipo de sequela de dor por muito tempo às vezes pelo resto da vida que é a famosa neurologia pós-herpética em uma fração dos pacientes e aqui pacientes com imunodeficiências principalmente de resposta celular e aqui eu destacaria o seguinte pros herpes de forma geral a grande resposta importante é a resposta celular essa resposta que se tiver comprometida os herpes fazem a festa então em pacientes que tem imunodeficiências eu também posso ter quadros bastante graves em que eu vou ter uma viremia e o vírus vai chegar em fígado e cérebro e aí eu vou ter encefalites que podem ser fatais e o diagnóstico do herpes zóster tanto catapora quanto o zóster ele é semelhante ao HSV mas o zóster frequentemente o diagnóstico é só clínico então a anamnese todo o relato do paciente de extrema dor o tipo de lesão na pele e a condição do paciente idoso ou diabético ou imunocomprometido ou passou por um severo estresse elas formam um conjunto que permite a inferência de que aquele paciente está com zóster e agora a gente vai tratar de uma outra doença que é a mononucleose que é a famosa doença do beijo que é causada pelo EBV que é o Epstein-Barr Virus que usa como receptor o CD21 que a gente encontra tanto em linfócito B quanto nas células da hora e da nasofaríde as células epiteliais isso aí eu estou citando não é por acaso é para a gente entender a patogenia dessa doença aí e no final das contas como esse vírus ele afeta linfócito B e o linfócito B ele é uma célula infectada que precisa ser destruída pela própria resposta imune eu vou ter que o quadro clínico da mononucleose ele é a decorrência da tentativa de destruir os linfócitos B pelos linfócitos T citotóxicos o CD8+, então eu vou ter um embate aí entre o B e o linfócito T citotóxico é daí que vai resultar o quadro que a gente chama de mononucleose e esse quadro aí é uma doença que tem uma sintomatologia bastante peculiar eu tenho uma faringite e essa faringite não é por acaso é porque eu tenho o receptor para o vírus ali e isto facilita a transmissão do vírus então também não é por acaso eu vou ter linfadenopatia esplenomegalia já que eu estou afetando os linfócitos B febre alta e um quadro de astenia muito característico é muito severo esse quadro aqui então a pessoa relata um cansaço extremo é muito grande muito incomum isso parece ser muito característico da mononucleose embora não seja exclusivo da mononucleose aqui é uma imagem de uma faringite eu peguei deste caso clínico aqui isso aqui é um jovem universitário de 19 anos desenvolveu essa faringite e eu achei interessante aqui o descritivo do que aconteceu depois ele ficou com essa astenia por um mês um mês então para vocês verem como essa doença ela dá uma debilitada bastante poderosa no hospedeiro e aqui eu tenho um resumo das possibilidades que o EBV tem em relação ao tipo de infecção por quê? porque esse vírus como é um herpes ele pode ficar latente em linfócito B então eu posso me infectar ele pode eventualmente se replicar um pouco e permanecer latente então eu teria a latência dele ou eu posso ter uma infecção produtiva em células B e células epiteliais aí eu vou ter o quadro da mononucleose e uma terceira possibilidade é a imortalização dos linfócitos e aí eu posso ter uma derivação para tumores eu posso ter linfoma de Burkitt linfoma de Hodgkin e um outro tumor chamado carcinoma nasofaríngio todos esses quadros aí estão associados com o EBV tá então o pessoal detecta o EBV nas células tumorais então aparentemente aquele processo de malignização dos herpes ele ocorre aqui no EBV um detalhe aqui é que essa infecção latente de linfócito B o linfócito o vírus ele não fica perfeitamente parado em alguma medida em alguma célula ele faz algum tipo de replicação de tal forma que quem quando a gente vai fazer análise da saliva das pessoas você detecta o vírus então ele é produzido numa taxa muito baixinha durante toda a vida tá e em muitas células ele fica simplesmente latente e quieto aqui eu teria o quadro clínico da doença mononucleose com todos os sintomas e aqui a imortalização dos linfócitos B e o diagnóstico da mononucleose passa pelos sintomas que a gente viu mas não só os sintomas são usados porque eles não são suficientes eu vou fazer algumas análises e eu vou ter uma linfocitose essa linfocitose é decorrente da multiplicação dos linfócitos B em alguma medida também dos T estão tentando combater os B mas é principalmente do B eu vou ter atipia linfocitária então 30% dos linfócitos vão apresentar essa atipia e que linfócitos são esses? são os linfócitos TCD8 tá eles também são chamados nesse caso de células de Downey são linfócitos que estão ativados e tentando combater os linfócitos B invadidos esse é o tipo de célula que a gente vai encontrar então essa atipia linfocitária junto com a linfocitose junto com aquela sintomatologia clínica é muito sugestivo de ser mononucleose e aí eu vou pesquisar uma outra coisa que chama anticorpos heterófilos que é algo que a gente custa entender mas dá pra gente resumir da seguinte forma como o EBV ele funciona como se fosse um mitógeno de célula B eu começo a ter uma multiplicação meio descontrolada de linfócito B e eles começam a produzir anticorpos os mais variados possíveis e se observou que sempre que eu tenho mononucleose existe a produção de um certo anticorpo que é capaz de reagir com antígeno de eritrócito de carneiro de cavalo e de bovino e aí o pessoal denominou esses anticorpos de anticorpos heterófilos e esses antígenos que são chamados são encontrados nesses eritrócitos de antígenos de polvunga então encontrar anticorpos heterófilos é meio que fechar o diagnóstico para mononucleose é um teste que parece ser relativamente fácil de ser feito está bastante conhecido e junto com os outros os outros sinais e sintomas aqui você fecha o diagnóstico de mononucleose é possível fazer pesquisa de anticorpos contra os antígenos virais que é algo que a gente faz para outras doenças mas aparentemente isso aqui é menos feito porque é uma prova mais cara mais incomum e muitas vezes não necessária já que eu tenho essa prova aqui e eu tenho finalmente os citomegalovírus que são um subgrupo de herpes um pouco diferentes os citomegalovírus para começo de conversa são o único vírus que a gente conhece que tem DNA e RNA é aquele artigo que eu mostrei para vocês eu não quis citar lá o citomegalovírus para não quebrar a surpresa mas ele é o vírus que o pessoal encontrou DNA e RNA então é a exceção que confirma a regra vamos dizer assim e esse nome citomegalovírus ele vem do fato de que o efeito citopático que eles produzem em cultura celular em células no hospedeiro é um alargamento da célula do núcleo e o aparecimento de enormes corpúsculos de inclusão intranucleares como esses que estão sendo mostrados aqui aliás eles são chamados de olhos de coruja que eu acho bem interessante então ele dá um efeito citopático muito característico citomegalovírus e aí eu tenho aqui um descritivo da doença o citomegalovírus é a causa mais comum de anomalias congênitas causadas por vírus tá nas pessoas em geral ele causa uma doença branda tanto em criança quanto em adulto só vai ter problema em quem né como eu falei em imunocomprometidos tá aí eu vou ter problema ele afeta as células epiteliais fibroblastos macrófagos linfócitos e alguns outros tipos celulares tá as formas de infecção congênita oral sexual então esse aqui é um vírus de transmissão sexual também assim como o hsv2 transfusão sanguínea e um aspecto interessante transplante de órgãos é todos os herpes que a gente tá vendo aqui em uma enorme medida a maior parte das pessoas ou uma grande parte das pessoas tá infectada e não sabe e o vírus tá latente então isso varia muito de uma doença pra outra então mononucleose por exemplo se você pegar a partir de certa idade 90% estão infectados e outros vírus a mesma coisa 30, 40, 60 70% então os herpes eles são um vírus muito eficiente em se alastrar mesmo que seja silenciosamente e no caso de transplante de órgãos o que que acontece quando você faz um transplante a imunidade que se precisa deprimir pra que esse transplante não seja rejeitado é a imunidade celular que é a imunidade mais importante pra combater os herpes vírus especialmente os herpes vírus então você faz um transplante você começa a administrar uma pesada terapia imunodepressiva e se aquele tecido transplantado tiver citomegalovírus latente ele sai da latência no hospedeiro que recebeu o órgão então o pessoal destaca muito esses casos de transplantados que acabam desenvolvendo citomegalovírus e aí a doença é grave grave imunocomprometido então esse é um ponto a ser destacado aqui nesse caso e o quadro clínico os sintomas da citomegalovirose é semelhante ao da mononucleose com a diferença de que eu não vou ter anticorpo heterófilo por quê? porque ele não vai afetar linfócito B ele vai afetar linfócito T inclusive eu vou ter linfocitose e aí é linfocitose de linfócito T predominantemente o diagnóstico passa pelos efeitos citopáticos que no caso do citomegalovírus é meio característico e eu tenho as provas de imunodiagnóstico e moleculares imunofluorescência ELISA para os antígenos a sorologia para os anticorpos contra o vírus e o PCR que está sempre presente aí nas viroses os herpes vírus eles são um dos poucos vírus para os quais a gente tem tratamento aliás o primeiro antiviral que a gente descobriu foi o Ganciclovir e logo em seguida o Aciclovir são os primeiros antivirais e a gente tem uma gama considerável de antivirais para tratar as herpes viroses a mononucleose não tem tratamento aparentemente essas drogas não funcionam não ajudam no caso da mononucleose mas ajudam no caso das outras então por exemplo o herpes simplex tipo 1 por exemplo ou zoster eles são as pessoas que tem essas doenças se beneficiam muito do acesso a esses antivirais eles de fato fazem a diferença então com isso a gente encerra aqui a aula dos herpes vírus e daqui a pouco a gente vai se encontrar aí na aula assíncrona para debater tirar dúvidas e responder a testagem tá ok até lá gente a gente Vamos lá.